Olá, sejam bem-vindos ao Giro de Notícias, começando mais uma edição, hoje é segunda-feira, dia 6 de agosto de 2018, as principais notícias da nossa cidade e também da nossa região, a partir de agora. Se inscreva aqui no nosso canal, no canal da TV SB Notícias, clique no gostei e também no sininho. Lembrando que você clicando no sininho, todas as vezes que nós postarmos aqui um vídeo no nosso canal, você ficará sabendo, tá? Você ficará sabendo aí das principais notícias da nossa região. Participe também através do nosso WhatsApp, o número é esse aqui, ó, que está aparecendo na sua tela, interaja junto com a gente, é o Giro de Notícias, segunda-feira hoje, segunda-feira animada, chuvosa, aqui em Santa Bárbara do Oeste. E olha, um veículo de Santa Bárbara foi roubado na madrugada de sábado para domingo, na Avenida Santa Bárbara. Ele foi localizado por Guarda Civis Municipal, aqui de Santa Bárbara, lá no Jardim Vista Alegre. Olha só, o motorista teria dado carona a um desconhecido e no momento do percurso, ele anunciou o assalto. O veículo foi localizado no Vista Alegre, né, como dissemos, sendo empurrado por desconhecidos e acabou caindo numa valeta, onde foi abandonado. O veículo foi devolvido ao proprietário. Tem feira de artesanato aqui em Santa Bárbara do Oeste e acontece na Praça Central. Começa hoje, segunda-feira, dia 6, e segue até o dia 11. Os artesãos locais comercializam produtos feitos à mão de diversas técnicas. A feira de artesanato funciona de segunda a sexta-feira, das 9 da manhã até as 5 da tarde, e ao sábado, das 9 até as 2 da tarde. O número de bebês nascidos vivos e que morreram antes de completar um ano de idade em Americana, até junho deste ano, equivale a 80% de todos os casos registrados no ano passado. De acordo com a Vigilância Epidemiológica da Cidade Americana, da Secretaria de Saúde do município, foram 16 óbitos só no primeiro semestre, contra 20 em todo o ano de 2017. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a mortalidade infantil é o principal indicador da saúde pública. E com essa notícia, fica por aqui o giro de hoje, desejando para você uma ótima e excelente semana. Amanhã, nós temos um encontro marcado aqui no canal da TV SB Notícias. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho